Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e o vídeo de hoje é indicação de algo que vocês amam e eu também. São séries de TV e filmes o que? Vi-se-antes. A gente viu aqui em casa, amamos e precisamos falar pra vocês dessas séries maravilhosas e filmes também. Uma coisa importante sobre essa lista é que todas as séries que eu vou comentar com vocês e todos os filmes estão disponíveis no Prime Video. Eu quis pegar aqui séries e filmes específicos dessa plataforma. Tem muitos filmes de muitas plataformas que se encontram em vários lugares e eu quis pegar em específico porque eu tô amando o Prime. Gente, R$9,90 por mês, eu tenho frete grátis na Amazon pelos produtos comercializados pela Amazon. Tenho muitas músicas disponíveis pra ouvir no aplicativo deles e ainda tenho esse monte de série e filme incrível, tipo por R$9,90. Se você quer conhecer mais do sistema e ficar de olho aí nas séries e em todos os benefícios, o link tá aqui na descrição. Mas a ideia desse vídeo mesmo é trazer indicações bombásticas, então se prepare. Se você gosta de indicação de série de TV e de filme aqui no canal, lembra de deixar o seu curtir. Se você é novo, chegou agora, se inscreve, a gente é bem legal, prometo. Aproveita também e compartilha esse vídeo com seus amigos pro Livros e Fuxicos crescer cada vez mais. Vou começar com uma série que o quê? Tá todo mundo amando, não é só eu não. E se você não assistiu ainda, assista. Já ganhou centenas, milhares... Estou exagerando, é claro. De prêmios e, gente, eu assisti, assim, tipo, numa piscada, literalmente, que foi Fleabag. E, cara, que série incrível. A primeira temporada toda vai trazer uma personagem que tá em processo de luto. E a gente não entende muito bem o que aconteceu, porque isso é revelado aos poucos. Então a gente tá no presente com ela, assim... Meu, o trabalho dela não tá legal. A empresa dela não tá legal. Emocionalmente, ela tá, assim, tipo, uma bagunça. Todos os relacionamentos dela começam e já estão fadados ao fracasso. E ela sabe disso. E o problema em casa também. Relação com o pai, relação com a irmã, tipo, nada tá bom, sabe? Porque, realmente, ela não está bem. A gente vê que, emocionalmente, ela tá passando por um momento muito difícil. E aí, ao longo dos episódios, a gente vai entender, tipo, o que aconteceu, sabe? Por que que ela tá assim? E quando começa a revelar os segredos. E, nossa, cara, é muito real. É muito, assim, presente na nossa realidade de hoje. E erros e acertos. E traz o personagem que não é completamente bom e completamente mal. Eu acho muito legal protagonistas assim. Que são reais, porque todo mundo comete erros. E ela também. Então, cara, é muito, muito bom. A protagonista é incrível. Ela tem umas sacadas, porque ela conversa com quem tá assistindo. Então, de repente, ela tá lá, no meio da série, do nada. Ela vira pra câmera e conversa com a gente. E a gente fica, tipo, meu, por que que, sei lá, fica mais próximo, sabe? A primeira temporada é muito boa. E a segunda temporada eu amei. Tem um padre, que eu fiquei, assim, tipo, apaixonada pelo padre. É muito legal aqui como, realmente, os roteiristas abordam tudo. Os atores são incríveis. Assistam. São poucos episódios. É rapidinho de ver. Tem drama, assim, tá? Muito drama. Mas também tem mensagens muito reais. Essa série aqui, de comédia, da nossa maravilhosa senhora. Gente, essa série também veio, assim, pra cativar o meu coração. Nós temos uma senhora casada, muito bem casada, por sinal. Com um homem que tem o trabalho diurno, normal, tradicional, em um escritório. Mas que, à noite, o sonho dele é ser comediante. Então, ele vai nos barzinhos, tudo aí, fazer o show dele de stand-up. O problema, gente, é que ele não vai muito pra frente, não. E nas frustrações e nos problemas dele, ele vai descontar em quem? Na esposa. A típica esposa perfeita. É uma série de época. Então, a gente vê muito aqui o reflexo da mulher e da esposa troféu. E de como você tem que ser linda, magra e bem apresentável, bem humorada. Tem que sempre apoiar o marido, cuidar muito bem dos filhos. Tá sempre linda, já falei isso, né? Mas vamos reforçar aqui. E o homem vai lá, o quê? Descontar as frustrações dele, sempre na mulher. Eles vão acabar se separando logo ali, no primeiro episódio. E a gente vai ver essa mulher, que, tipo, a vida dela girava em torno do marido, ter que encontrar. Ah, é essa? É essa. É muito, muito bom. E é uma série adulta, gente. Eu achei que ele tem uns temas bem pesados, assim. Mas é muito bacana. É sobre empoderamento feminino, sobre o papel do casamento naquela época, sobre o que era esperado das mulheres. E até mesmo da comédia em si, né? Porque hoje os comediantes falam que dá na telha. Mas naquela época, olha, gente, ela... Olha, no primeiro episódio, ou no segundo episódio, ela já é presa três vezes. É stand-up, né? É stand-up, então, assim, é muito bacana, é um reflexo social muito incrível. E eu acho, assim, muito sobre você se descobrir, ir atrás dos seus sonhos e trabalhar com o que você ama. Olha, maravilhoso. Também já ganhou vários prêmios, indico demais. Modern Love é uma série que eu já vi muita gente falando mal, mas eu vou vir aqui falar pra vocês que é o quê? Que é muito boa, gente. São, acho que, nove episódios. Cada episódio tem 26 ou 30 minutos. Então, são episódios muito rápidos. Não. Quem que falou mal? Falaram mal já. Já estão falando mal de vários vídeos aí no YouTube. É sério. E, gente, eu amei... Cada episódio vai contar uma história diferente. E essas histórias são baseadas em histórias reais que foram publicadas no... Que foram publicadas no jornal New York Times. Então, tinha uma coluna com essas histórias, de pessoas que escreviam, né, pra redação. E, gente, era uma coluna super famosa. E eles pegaram as principais histórias, ou aquelas que eles gostaram mais, e adaptaram pra essa série. Então, cada capítulo vai contar uma história diferente. Não tem isso, por não ter continuação. É, não tem ligação entre elas. E cada capítulo tem início, meio e fim. O primeiro capítulo é simplesmente maravilhoso. O primeiro episódio é incrível. É quando o homem da sua vida é o porteiro. Né, amor? É muito, muito, muito bom. A gente ficou super emocionado. Parece os dois bestas assistindo. Tem, acho que o terceiro capítulo, ou o quarto episódio. É aquela Ana Hathaway. E tá incrível. E, assim, fala sobre... Acho que é o mais bem produzido, né? Mais bem produzido. É muito bom. E tem, assim, vários tipos de histórias sobre reencontro, sobre perdão, sobre preconceito. Sobre várias idades também, personagens de idades distintas, realidades distintas. Tem sobre adoção. Ai, gente, sério, são lindos, divertidos. Algumas histórias são, sim, mais apelativas, ou, às vezes, conversam mais com a gente. Só que, como são poucos episódios, eu recomendo demais assistir, maratonar, e depois decidir qual é o seu favorito. Sério, é muito, muito bom. This Is Us também está disponível na Amazon Prime. Não é uma série típica deles. É da Fox, se eu não me engano. Já ganhou vários prêmios também. E aquela série é assim. Gente, ó, vou ser bem sincera. Aqui em casa, a gente assiste um episódio, chora e demora mais uns 30 dias pra assistir o outro. Não é uma série que a gente conseguiu maratonar. Porque tem uma carga de drama muito, muito forte. E é uma história familiar também, muito bonita. E que todo final de episódio tem uma revelação, assim. E a história de três irmãos. E a gente está no presente acompanhando esses três irmãos. Mas também estamos no passado acompanhando a jornada dos pais deles. Então, olha, é muito triste. É muito bonito. E esses três irmãos, na atualidade, trazem à tona, trazem pra série, muitos temas atuais e importantes sobre preconceito, sobre representatividade. E eu acho que isso deixa a série muito apelativa, sabe? É impossível você não se ver em algum personagem e chorar, tá? É pra chorar. Achou que não ia ter série de época? Achou errado, meu irmão! Tem muita série de época, tá? Na Amazon Prime também tem muito filme. Mas eu acho que é a melhor série de todas. É uma série que já esteve no Netflix e saiu. Eu lembro que muita gente ficou tristérrima porque saiu do Netflix. Mas está no Prime, que é o quê? Dalton Abe. E aqui nós vamos fazer um parênteses pra essa série que muitos de vocês me indicam, muitos de vocês falam que é maravilhosa. O nosso professor de inglês mesmo é apaixonado. E, gente, é pra quem curte séries de época. Mas pra quem vai, quer o quê? Fugir ali do padrão, fugir do clichê, fugir, né, dos protagonistas. A gente geralmente encontra nessas séries e é muito bacana. Eu ainda não terminei, tá? Tem várias temporadas aí. Mas já está o quê? Tem um lugarzinho especial no meu coração. E eu acho que o roteiro é muito bem escrito. E os cenários, os cenários, assim, são, tipo, maravilhosos. Também temos vários filmes bacanas na plataforma. E eu vou contar pra vocês alguns que a gente assistiu recentemente aqui em casa. E nós gostamos bastante. Ainda na pegada de época, temos Colette. Que é baseado na história real dessa escritora francesa. Que é considerada uma das escritoras mais famosas. Esse filme, gente, é um filme, assim, sabe, muito cativante e muito real. Eu acho que você que sonha em escrever um livro, você assiste esse filme e você fica meio, tipo, assim, sabe? Tem uma cena em especial que ela fala em um diálogo entre dois escritores. E ela pergunta, você ama escrever? E aí ele responde, eu não amo. Escrever me deixa doido. Mas em muitos momentos eu só me encontro e eu só alivio a minha mente escrevendo. Porque a gente acha que escrever é um processo muito... Ai, que lindo, vou tomar um chá e agora sentar e escrever. E, gente, é muito difícil. É muito intenso. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Então, é um filme sobre isso. Mas também é um filme sobre liberdade. Ele fala muito, assim, sobre casamento de aparência. Ele tem uma questão de representatividade. E eu acho que é bem bacana. E também faz parte da história da autora, né? Dos relacionamentos dela. E do relacionamento que ela teve. E de todas as conquistas que ela teve de liberdade feminina como um todo. É um filme atípico, tá? Não é aquele romance Felizes para Sempre que a gente está acostumado a ver. Em romances de época. Mas é incrível. O cenário é incrível. Baseado em fatos reais, o que é mais incrível ainda. Atores incríveis. Gostei muito, 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 muito. Falando em atores incríveis. A mesma atriz que faz o filme anterior também faz Desejo e Reparação. Que também é baseado em um livro. E, gente... Também não é o típico romance que a gente está acostumado a ver. É aquele filme e aquela história que faz a gente repensar. Fala sobre encontros e desencontros. Sobre a guerra também. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti ele foi muito impactante. Porque ele tem essa pegada de drama. Ele tem essa pegada cruel em muitos momentos. Mas é muito importante. Morro de vontade de ler esse livro. Então, para quem gosta dessa coisa de época. Dessa coisa mais dramática. Também é uma ótima dica. A vida em si não é um livro. Mas poderia ser. Gente, são histórias paralelas. Que se conectam de uma forma. E eu fiquei assim, tipo... Sério, o que está acontecendo? É um filme mais... Ai, não sei explicar. Mas é para você repensar. E para você pensar muitas coisas. Eu acho que, né? Como eu sou escritora. Ele teve esse apelo muito forte. Porque ele tem um plot. Quem escreveu realmente é uma pessoa assim, maravilhosa. Que eu gostaria de sentar e conversar com essa pessoa durante horas. É muito bem escrito. É muito surpreendente. É romântico. É envolvente. Tem drama familiar. Tem encontros e desencontros. E tem um desfecho que aquece nosso coração. E que surpreende demais. Não sei se vocês sabem, mas o Prime Video e a Disney fizeram o que? Uma parceria. E durante todo o ano de 2020, os filmes da Disney vão para o Prime. Ou seja, a gente tem muita Disney. Muita, 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 muita Disney lá. Tanto é que Aladdin, que foi aí, né? Um dos últimos lançamentos da Disney. Esse filme maravilhoso que a gente amou. A gente amou, não amou, amor? Nossa, é muito bom. Maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. Aladdin é um ícone. Ficou muito bem produzido. Jasmine, nesse filme está o quê? Perfeita. Perfeitérima. Nunca errou. Amei. E está o quê? No Amazon Prime. A gente tem Aladdin. Mas a gente também tem Dumbo. Tem Capitã Marvel. Tem, tipo, muitos filmes. Tem Frozen. Então, ó. Se joga, tem muita Disney. Muito. E aqui no canal, eu sei que a gente tem muita gente que ama filmes jovens. Porque eu também amo filmes jovens. Amo livros jovens. E, ó, tem uma penca, tá? Tem muitos. O meu preferido, que está no catálogo deles, é o Antes Que Eu Vá. Eu não vi tanta gente falando desse filme, mas eu acho que ficou uma adaptação incrível. Ele é baseado em um dos meus livros jovens favoritos. Ele fala sobre temas muito difíceis, sim. Sobre bullying e sobre uma personagem que vai morrer. E aí ela vai reviver o dia da morte dela várias vezes. Nessa ânsia de que se ela fizer alguma coisa diferente, se ela fizer alguma coisa certa, ela vai terminar o dia de uma forma diferente, ou seja, viva. E aí tem toda essa pegada de quem ela é dentro da escola, do bullying que ela pratica, dos erros que ela comete. Muito, muito, muito bonito. E baseado em livro, a gente também tem Extraordinário, que é um filme maravilhoso. Se você ainda não assistiu, o que você está fazendo da vida, meu amigo? Esse livro é incrível, o filme também está incrível. Está disponível no Prime e, tipo, que filme fofo. Simplesmente Acontece. Também é baseado em livro e a história de dois melhores amigos, que são feitos um para o outro. E o problema é só estar na cabeça dessa menina que não vê isso. Sabe aquela coisa dos personagens que a gente sabe que devem ficar juntos, mas que nem sempre é isso que o destino prepara para eles. Então eles se encontram, se desencontram, e a história vai acompanhar eles durante anos. É muito bonito. E o filme, ele tem aquele apelo que conversa com a gente, sabe, sobre o que realmente é o amor. Também tem After, se você curte essa pegada de romance que começa na faculdade. Bad Boy, a mocinha toda pura, toda certinha. Eu não sou muito fã dessa história, porque eu não gostei do livro, e aqui nós estamos falando de uma adaptação. Mas se você gosta dessas tramas que se envolvem ali naquele período da faculdade, primeira vez que está longe dos pais, morando sozinha, e tem que se descobrir, e aí se apaixona pela primeira vez, After também está disponível no Amazon Prime. Sol da Meia Noite é aquele tipo de filme jovem que a gente faz o quê? Chora? Ah, vai ser bom. A gente chora assistindo o filme. A gente assistiu agora, né? Eu vi o trailer, vi a sinopse, falei, ai amor, vamos assistir um filme fofo, né? Vamos assistir um filme fofo. Acontece que o filme é o quê? Triste. Triste, entendeu? Ah, mas é muito bom. É aquele tipo de filme triste. Mas é aquela pegada que a gente já... É bonitinha, é bonitinha. É bonitinha, mas que a gente já viu em muitas histórias jovens. É da mocinha que tem uma doença e não pode ser exposta ao sol. Eu prefiro quando é assim. Não, mas é sério, eu prefiro quando é assim. Quando é assim o quê? Real? É, real. Mas não é tão real, porque tem muito clichê ali. Mas é fofo, gente. Mas é real. Tem uma pegada musical, né? Porque ela toca e tem um mocinho que ela sempre viu da janela do quarto dela, porque ela não pode sair, não pode ser exposta ao sol. E de repente eles vão se encontrar à noite. E tem um relacionamento. É muito bonitinho, é muito gostoso, mas é pra sofrer, tá? E pra sofrer também temos o quê? As 5 Passos de Você. Que esse aqui, esse aqui, eu tô o quê? Enrolando pra assistir. Eu não assisti. Eu não consegui assistir, porque eu sei o quê, que eu já vou sofrer. Eu vi a sinopse, vi o trailer. Esses dois estão no hospital. Eles têm doenças terminais. Eles não podem ficar juntos. Mas eles se apaixonam. Eu não estou preparada pra isso. O meu palpite é que vai acontecer alguma coisa muito ruim com um deles. Então, assim. Ainda não tive força pra assistir. Mas tá aí. Se você gosta desses filmes jovens pra sofrer, uma dica pra você. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa lista gigante, com muitas indicações de séries e de filmes. Comenta aqui pra mim qual que vocês mais gostaram. E comenta aqui também se tem algum que vocês já assistiram dentro da plataforma que vocês acham que todo mundo tem que assistir. Agora, gente. O que mais vai ter essas plataformas maravilhosas querendo pegar o nosso dinheiro e com muitas indicações incríveis. Então, estão me preparando pra, né? O quê? Tem a Netflix. Tem a Amazon Prime. Tem também a Ulu, que agora tá com várias adaptações. Tem a Disney. O que seja. Meu Deus, falência. Lembra de deixar o seu curtir nesse vídeo. Compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo do Livros e Fuxicos. Super beijo pra vocês. E até mais. Tchau. Tchau.